Eu acho que foi sim, foi uma vitória importante, uma vitória construída com muito esforço, dedicação, mas acima de tudo uma equipe que soube o que fazer em campo, nos damos por satisfeitos, a todo momento pressionando a saída de bola, retomando muitas bolas no campo ofensivo, um percentual muito alto, não só de posse de bola, mas acima de tudo, não a posse pela posse, posse com criação, posse com infiltração, com penetrações, foram mais de 20, 25 oportunidades de gols criadas, eu acho que isso era o objetivo da nossa equipe, os gols saíram sim, mas saíram por merecimento, pela forma como a equipe enfrentou desde o primeiro momento da partida, respeitando muito a equipe do Londrina, criando todas as dificuldades possíveis e buscando as soluções em campo, com movimentações rápidas, trocas de passes, eu acho que é isso que nós estamos trabalhando para que alcancemos, que busquemos uma regularidade muito próxima daquilo que foi apresentado hoje. Boa noite, prazer estar falando com vocês, é como você falou, a nossa equipe teve um ritmo no primeiro tempo lá, no segundo acabou caindo um pouco pelas circunstâncias que tudo ali nos oferecia, um campo muito ruim de se jogar, a gente que é um time que gosta da bola, da posse, velocidade, a gente não conseguiu fazer aquilo que estava proposto no dia, e hoje a gente sabia que dentro da nossa casa seria um jogo diferente, a gente sabia que a gente tinha condições de chegar e fazer o que a gente fez, claro que a gente foi com total respeito ao Londrina, mas sabendo da nossa capacidade, que a gente tinha condições, que se tivesse um gol rápido, a tendência de golear era muito grande diante do Londrina. Acesse furacãoplay.com.br e saiba mais.